Ouvintes da Rádio Altomingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Altomingo, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. E hoje, para esta semana, escolhemos um tema mais fresquinho, depois do calor de verão, e o tema mais fresquinho tem a ver com os benefícios das temperaturas baixas na saúde corporal. É verdade. Queridos ouvintes, nem de propósito nós tivemos uma polémica no Instagram há alguns tempos atrás sobre uma senhora que tinha colocado um filho na banheira que estava com berra e a senhora até acho que já fechou a conta e por aí fora. A forma como ela o disse não foi a mais acertada, mas realmente há coisas que nós que devemos considerar e que devemos aprofundar e que devemos pesquisar e procurar, daí que nós, quando há um assunto muito polémico, acima de tudo nós devemos pesquisar e falar de forma fundamentada, porque... Aqui o problema era a criança. O problema era a criança e a forma como ela o disse eventualmente não foi a mais acertada e depois nós somos muito críticos em relação às coisas, em relação às crianças e pronto. Hoje em dia fazemos polémica de tudo. Fazemos um drama de tudo, principalmente a diferença e pronto. Eu não estou a defender nem pouco mais ou menos. Eu acho honestamente que um assunto tão importante não pode ser dito nem falado da forma leviana que ela o fez. Ali o problema é que se corrigia as bilhas da criança com água fria, com imersão. Não, não é propriamente terapêutico. É outro tipo de terapêutica. Era outro tipo de terapêutica. Mas, queridos ouvintes, eu tenho uma paixão pela água fria e hoje vamos falar dos benefícios que a água fria tem no corpo, na mente e eu acho que ia ter na nossa vida e ia ter na nossa imunidade e por aí fora. Há quem consiga tomar banhos de água fria? Eu não consigo. Não vale a pena, mas há quem consiga e diz que faz muito bem. Queridos ouvintes, eu comecei a fazer esta parte de preparação mais ou menos há um ano porque nós temos que, acima de tudo, nós temos que fazer as coisas de forma consciente e eu comecei a tomar banhos de mar todo ano, inclusive no inverno, porque uma pessoa não pode ir para o ice bed de uma forma inadvertida ou assim, sem estar preparada. E eu acho que nós temos que ter algum cuidado. Todas as coisas e todas as terapias e todas as abordagens devem ser experimentadas e devem ser acompanhadas devagarinho para que os benefícios aconteçam e que não tenhamos nenhuma tragédia à mistura. É muito importante estar muito atento. Pessoas com doenças no coração, outros problemas que realmente estejam atentos a estas formas de podermos, podemos dar uma abordagem diferente ao nosso estado de saúde e podemos até encontrar outras formas de curar as nossas maleitas, entretanto, pronto, por aí fora. Os banhos frios, para mim, fazem sentido em termos de tudo, mas principalmente em termos de mente. E eu sigo um senhor que eu acho que toda a gente, se não ouviu falar, ele é super conhecido, chamado Iceman, Tim Wolf. E ele tem um método que, e é o método dele em que ele associa o frio com a respiração e o compromisso. Em termos de respiração é já algo muito exigente, não é fácil de fazer, nós temos que adaptar as situações àquilo que nós podemos fazer. E por isso, queridos ouvintes, se faz sentido para vocês os banhos de água fria ou saber para que é que se fazem, primeiro temos que destruir um bocadinho aquela abordagem que o banho frio que provoca reumatismo ou que provoca constipações e por aí fora. O que eu acho é que... Também depende do grau, da temperatura da água. Temos que ir gradualmente e nada podemos fazer, nem sauna, nem frio, nem quente, sem... Um banho de água fria no verão não é a mesma coisa que um banho de água fria no inverno. Pois é. E, portanto, temos que contextualizar. No mar é uma questão que é muito interessante. Sim, mas há quem não faça no mar, faça em casa. Por exemplo, imaginem, eu tomo banho de água do mar no inverno, a temperatura muitas vezes está a 4 graus cá fora e a água está a 13 graus. Obviamente que é quente, porque a temperatura exterior é fria e por isso entrar na água do mar tem um efeito de... Não se sente assim tanto. Mas, de qualquer forma, queridos ouvintes, se faz sentido para vocês, primeiro, mediante o vosso estado de saúde, falem com o vosso médico, vejam com eles os benefícios, o que é que podem fazer e como é que podem fazer. Mas, de uma forma muito resumida, e vamos já sim fazer uma perspectiva mais interessante, vai ficar com muito mais energia, vai dormir melhor, vai reduzir os níveis de stress. Vai acordar melhor. É mais fácil de acordar até. Vai acordar, de certeza, e fortalecer o sistema imunitário e ter mais força de vontade, foco e determinação. Porquê? Porque quando alguma coisa faz sentido para nós, a nossa mente e o nosso ego negativo vão estar sempre a dizer-nos que é um disparate, porque é que se toma banho, porque aquilo é frio, porque não... Vai estar sempre ali a tentar boicotar, mas se faz sentido para si, vai ser a primeira coisa que faz, e a primeira coisa que eu faço de manhã é realmente tomar um ice bed. Estou numa temperatura de 3 graus e faço mais ou menos de 6 a 10 minutos, todos os dias, mas isto, não se esqueçam que isto, eu já tive uma preparação de um ano a preparar-me com água do mar. Há pessoas que não conseguem tomar banho na água do mar e por isso eu acho que para tudo há passos que devem ser dados, se isto fizer sentido. Não se esqueçam que o frio e o calor são bons para nós, há doenças e há dores que nós podemos atenuar, por exemplo, com a sauna, não banho turco, mas por exemplo com a sauna que é mais quente e seca e há um estado inflamatório generalizado que nós podemos ajudar e ser proactivos com o frio. Aqui no Norte é bom, porque a água do mar é mais fria. A água do mar aqui é mais fria e é uma boa preparação para nisso, queres ouvir. Mas tem que ter cuidado com este tipo de coisas, atenção, não entrar lá assim... Eu acho que, e eu fico um bocado preocupada quando nós falamos algumas coisas de algumas abordagens e as pessoas podem ir, pronto, duvido que façam assim de uma forma pouco ponderada, todas estas questões tipo saunas, tipo banhos turcos, tipo frios e por aí, tem que ser de forma, sei lá, controlada, acompanhada, nunca se deve estar sozinho, a pessoa pode sentir-me mal e deve ter alguém que nos ajude e deve, acima de tudo, ter a assinatura do médico relativamente à sua questão de saúde. Nós não podemos fazer nada, seja o que for, suplementos e tudo isto, sem termos o apoio das pessoas que nos ajudam relativamente à nossa saúde. Por isso, aquilo que eu estou a dizer, é mesmo importante nós estarmos acompanhados pelos profissionais de saúde nestas questões, para não termos surpresas agradáveis ou desagradáveis. Agora, também podemos ter o outro lado, porque eu tenho o outro lado de dizer que isto é um disparate, que isto não faz nada, que afinal nada está aprovado e por aí fora. E depois você, dentro da sua consciência, do seu estado de saúde, é que você pode tomar decisões ou não. Eu aconselho, e tudo, digamos assim, e todas as pessoas que eu vou seguindo, tomar logo banho logo de manhã. Porquê? Porque aumenta, primeiro, uma pessoa acorda. Depois, às vezes... Eu, para acordar, não preciso do banho. Mas acorda não é porque acorda, acorda quando está dentro de água fria. É para ir lá a dormir, então. Pronto. Pronto. Eu acho que às vezes até convém, porque assim, quando nós fazemos isto como... e queremos que seja uma rotina, nós temos algo muito negativo e limitador e bloqueador, que é a nossa meta negativa, que vai usar todos os argumentos e todas as histórias e tudo e mais alguma coisa para nós não irmos. Mas uma das coisas mais fantásticas, a minha experiência, é que muitas vezes acordamos ou com dor no pescoço ou qualquer coisa ou falta de energia e custa, os primeiros segundos, os primeiros 15 segundos custam, 30 segundos custam um bocadinho, mas... Às vezes são questões inflamatórias e para isso a água fria... É, é verdade. E depois nós temos que aliar o banho frio à respiração. Eu não sigo o... nem pouco mais ou menos a respiração do Tim Wolf, não sigo porque é muito exigente, mas faço várias técnicas de respiração no tempo que estou lá. Ou seja, eu estou a oxigenar o corpo, a aumentar os níveis de oxigênio com uma respiração consciente e diferenciada e com o tempo que eu estou na... E impulsionada a circulação. E sim, nisso nós vamos falar. Por isso, queridos ouvintes, fazer a primeira... Nós quando queremos que uma rotina faça parte de nós, nós temos que a fazer imediatamente e não dizer, vamos fazer daqui a 5 minutos, vamos daqui a meia hora, vamos não sei o quê. Aproveite o momento, e para mim é ótimo, o momento ao acordar. Porquê? Porque ninguém vai incomodar, não há telefones, não há chamadas, não há nada. Ponho o temporizador para ver o tempo que chega, o tempo que quer definir. Numa primeira fase, eu aconselho a fazer, a começar por os 3 minutos, primeiro fazer uma preparação com 15, depois 15 graus de água, depois 13, depois 10 e vai baixando à medida que sente mais confortável. Ele tem que ser gradual, não pode ser para jovens de 18 anos, acho que têm saúde para fazer estas experiências, nós temos que ter um bocado mais de cautela e fazer as coisas de uma forma mega ponderada. Mas é, a primeira coisa de manhã é o que nós devemos fazer, e se você não... Eu vou dizer algumas coisas como se pode fazer o banho de frio, mas mais que não seja, já pode ir ao chuveiro, pôr água fria totalmente no chuveiro e estar pelo menos um minuto, menos de um minuto não funciona, e o ice bed funciona mesmo eficientemente a partir do momento em que colocamos o pescoço e o corpo todo dentro de água. Por isso, não havendo outra hipótese, tem que ser mesmo de chuveiro. Começar logo com chuveiro. Melhora, eu tenho problemas circulatórios, isto vai-se agravando com a idade, e o frio, como vocês sabem, melhora a circulação de sangue, e por isso, queridos ouvintes, se nós quisermos ter as pernas menos inchadas, se nós queremos ter menos problemas de varizes de ramos, desculpem, é uma boa ideia começarmos a fazer banhos de frio, e se você não acredita, pode começar devagarinho na água do mar, andar pela praia, entrar na água e andar com os pés, aumentar até à cintura, isso já é muito bom e é assim que se começa, tem que se começar devagarinho mesmo, porque realmente as varizes ficam muito e os derrames ficam muito menos visíveis e nós estamos aqui a promover uma saúde interna muito mais que, assim, não aparecem os milagres imediatamente, não se vê... É autobenefício circulatório. Sim, mas tem que ser, eu acho que estas coisas conseguem-se com o tempo, os resultados conseguem-se com o tempo, não é na primeira, não é na segunda, ou não é a fazer uma vez por semana que se vai ver melhorias, isto é de todos os dias, pouquinho mais vale. Fazermos um banho de frio todos os dias, de um minuto no chuveiro, e fazermos isso todos os dias, ou então fazermos um ducho normal e acabarmos sempre com um banho frio, sempre, e no mínimo um minuto, e nós vamos ver e vê-se imediatamente em termos de energia, em termos de redução de dor, em termos de força de vontade, ou uma atitude diferente, desde que eu comecei a fazer a energia e a forma, e a forma como eu encaro o meu dia é completamente diferente. Sim. Há quem diga até que faz bem ao cabelo, no final do cabelo, passar no fim por água fria, diz que garante luminosidade ao cabelo. E não só também, relativamente ao cabelo, melhora, porque nós agredimos de forma sistemática o nosso couro cabeludo, e de todas as formas. Muita exposição solar, poeiras. Vamos falar, exposição solar, poeira, eu já vou falar também das tintas, e eu tenho que pintar o cabelo de forma... E muitos produtos que se usam, até xampôs. Xampôs, condicionadores e por aí fora, e nós não temos a noção dessa agressão, e depois, quando o cabelo começa a cair, ou quando começa a ficar fraco, é que nós começamos a ver, mas raramente tratamos pela raiz do problema, que é mesmo no couro cabeludo. Vamos ao aspecto, vamos a dar brilho, vamos a dar mais força às pontas, mas nós devemos começar mesmo a tratar pela base, que é o couro cabeludo. Por isso, não há nada para reduzir aquela ideia do cabelo estar um bocadinho oleoso, não é nada mais fantástico realmente para o couro cabeludo do que a água fria. Não se esqueçam que tem que ser água fria, não pode ser um segundo, tem que ser água fria, tem que se sentir a cabeça um bocadinho fria. Não há nada mais fantástico para a pele, não há nada mais fantástico para os poros dilatados, mas queridos ouvintes, isto é um processo que é lento, e nós quando falamos em situações terapêuticas, nós temos que ver que não é na primeira vez, não é na vigésima, e muitas vezes na centésima, que nós vamos ver muitas melhorias com as nossas abordagens, às vezes é como mudanças no estilo de vida, é um processo que deve ser completamente complementado por outras situações, e eu acho que se nós começarmos de forma mais jovem a fazer determinadas coisas para o nosso estado, o nosso bom estado geral, é muito mais fácil de manter, do que começar, por exemplo, como eu comecei aos 55, nesta questão dos banhos frios, e obviamente que tem um percurso já muito difícil, porque já estão numa fase, digamos assim, de que tem que estimular muito o meu corpo e o meu sistema para que ele responda da forma mais eficiente possível, mas eu acho que para pessoas a partir de uma certa idade, e que tentam algumas coisas, não há nada como realmente fazer alguma coisa fora da caixa, eu acho que fazer isto é completamente fora da caixa, não resolve todos os problemas, mas é uma grande ajuda, principalmente, eu acho que aquilo que se ganha ao fazer os banhos frios é a capacidade de nós fazermos as coisas mesmo a saber mal no primeiro momento, é nós pesquisarmos, nós fundamentarmos, nós estarmos realmente conscientes do que é que vamos fazer, depois termos falado com os médicos e termos essa, e termos alguém a apoiar e não estarmos sozinhos, porque alguma coisa pode acontecer e convém estar sempre mais ou menos alguém para... E estar preparados para o desconforto inicial, não é? E preparados para o desconforto, mas uma das coisas mais fantásticas é aquela batalha que nós temos contra a procrastinação, a batalha que nós temos contra... temos o tempo todo do mundo, vamos fazer amanhã, isto é procrastinação, mas também não é, é o bloqueio total do nosso ego negativo e da nossa mente negativa que perante o desconforto realmente nos diz que não vale a pena, isto é um disparate, não se vê nada, olha, está-se há tanto tempo... Porque a mente é brutal, não há um único dia que eu faça isto e que realmente eu não tenha de tudo e mais há uma coisa na minha cabeça para sair. Por isso é que é muito importante nós termos uma muleta, que sejam as respirações. Mesmo ao respirar de forma consciente nós vamos ter a mente sempre a atazanar. Pode ser um mantra, pode ser contagens, pode ser aquilo que for, mas é muito importante para não dar espaço à sua mente de gerir a sua vida. Porque, acima de tudo, isto para mim é mais uma... é a minha força contra algo que me está sempre a bloquear e a limitar. E eu acho que tem a ver com a determinação, tem a ver com a consistência com o que nós fazemos as coisas e colocar-nos em situações que não são confortáveis. Há pessoas que se sentem muito melhor no calor do que no frio e, por isso, se nós conseguirmos fazer uma coisa ou outra é fantástico porque o calor tem uns benefícios e o frio tem outros benefícios. Se puder fazer um bocadinho de calor e um bocadinho de frio seria muito extraordinário porque ajuda-nos a viver, a ter uma qualidade de vida melhor, com mais controle em termos mentais, com redução de stress, com... porque é mesmo... porque você, ao estar no frio, você, se fizer aquilo que eu faço, você tem que fazer respirações conscientes. Nós estamos a oxigenar o nosso cérebro e com mantras ou com outras coisas ou com contagens, nós não permitimos que, naquele momento, a mente negativa e todas as nossas emoções e toda a nossa história negativa, que se interponha naquilo que faz sentido fazer. Isto, para mim, faz muito mais sentido em termos de... para mim, em termos mentais e também tinha que reduzir o cortisol e o stress e a ansiedade e, por isso, há algumas coisas que fazem todo sentido. Os benefícios imediatos da pele, do cabelo e até da circulação do sangue é tudo muito mais interno, ou seja, nós temos que ver que estamos... E até é bom para a perda de peso. E também é bom para a perda... Por causa do metabolismo, não é? Porque acelera o metabolismo, obviamente, porque o nosso corpo é colocado numa situação de baixa temperatura. O que é que vai fazer? Vai ter que trabalhar muito mais para nós não termos hipotermia, por exemplo. Isto não é possível assim da forma como eu estou a dizer. Muito lentamente, muito devagar para se conseguirem atingir temperaturas. Por exemplo, estou a falar de temperaturas de zero graus, obviamente, mas estou a falar de temperaturas baixas. Por isso, queridos ouvintes, acima de tudo, para mim, funciona como parte mental, funciona como antidepressivo, como aumento de energia e controle mental da minha mente macaca e formiga. Muito difícil. E também é o melhor antido em termos de respiração que nós podemos fazer. É um momento só nosso. É aquilo que nós mais podemos dar, que é respirar, porque se não respirarmos, nós vamos ocupar o nosso tempo a pensar que está o que é fazer e o tempo não passa. Não pode ser. Por isso, tem que fazer alguma coisa que o ajude nisso. E um minuto também não é assim tão difícil. Comecem com os chuveiros frios, porque é fantástico. Aproveitem a água do mar. A água do mar tem uns benefícios incríveis. Até melhora o humor? Melhora o sentido porque, queridos ouvintes, nós há muitos anos atrás, já podemos dizer isso, fizemos um programa sobre como sair de uma má onda. Como sair da nossa bolha quando estamos super dramáticos. E não há nada como realmente tomar, ou ir ao mar e dar um mergulho imediato ou tomar um doche de água fria. Queridos ouvintes, porquê? Porque reduz completamente, baixa a nossa temperatura corporal e reduz completamente o nosso foco no drama, porque no choque térmico o nosso corpo fica completamente alerta para outras situações. Por isso, queridos ouvintes, relativamente, eu ainda não sei, porque ainda não posso dar a minha perspectiva sobre se eu estou muito mais forte e resistente às agressões de doenças e de vírus e por aí fora, ainda não sei. Também não sei ainda como, como é que, porque eu tenho alguns problemas nos meus joelhos, se isto está a resolver ou se está a ajudar na redução da dor. Só que eu também faço também um bocado de calor e de frio, por isso tenho que usar estas duas coisas para realmente ver como é que funciona. Qualquer coisa que você possa fazer relativamente ao frio, eu mais uma vez sugiro que fale com o seu médico, depois faça devagarinho, comece no mar, comece... Cuidado com o rio, eu tenho uns problemas com o rio porque para mim o rio é sempre muito dramático por causa das correntes, eu não gosto, honestamente não gosto de rios, mas o mar muito controlado, sempre com o pé, por favor, não arrisquem sequer que alguma coisa aconteça e que vocês não estejam preparados. Mas eu aconselho... Das coisas mais extraordinárias que eu acho que estão ao nosso alcance de fazer, são as coisas mais simples. Eu acho que começarmos a fazer aquilo que nós temos à nossa disposição, sem fazer, sem gastar dinheiro, porque está aqui tudo ao nosso lado, sem gastarmos dinheiro, e tentarmos melhorar a nossa qualidade de vida, a começar pela nossa mente, reduzir os níveis de stress, de ansiedade, promover o nosso... É claro que... Porquê que isto tem que ser de manhã, na minha opinião? Porque isto aumenta a nossa energia, você não pode fazer um banho frio à noite, porque senão depois para dormir vai ser muito mais complicado. Ou seja, você tem que fazer esta gestão... Tem que ser ao início do dia. Tem que ser ao início do dia. Para ter este tempo de você até começar a gastar a sua energia que você de repente vê a ter e nem a perceber porquê. Mesmo para o cabelo, isso tudo depois de ir para a cama não funciona. Sim, eu acho que nós temos que fazer as coisas de uma forma muito mais consciente. Para a circulação, depois o corpo entra em repouso e não faz muito mais sentido. Sim, é verdade. Tem que se fazer logo de manhã para que os benefícios até da pele, para que as coisas possam acontecer de uma forma natural. Agora, para as pessoas que querem talvez pensar um bocadinho mais nisso e fazer mesmo os banhos frios, há muitos, sigam o Iceman, vejam o que é que ele aconselha a fazer relativamente... Sim, tem que haver uma certa preparação. Tem que haver uma certa preparação e não há nada como comprar um gelo, uns saquinhos de gelo, colocar numa banheira, medir a temperatura. Cuidado. Comecei sempre por temperaturas aceitáveis, 15 graus e depois começar a reduzir devagar. É muito difícil você, numa banheira, conseguir reduzir a temperatura muito, mas é um bom princípio de começar a fazer isso. E eu... Os genóricos entram em banhos mesmo gelados. Eu sei, eles fazem buraco, eles fazem buraco. Por mais incrível que pareça, são países que por normas já há mais frios, mas eles têm uma adaptação já muito intrínseca para fazer esse tipo de coisas. E eu acho que é das coisas, queridos ouvintes, que vocês mais deveriam pensar em coisas que estão ao seu alcance de fazer. E é só isso que nós estamos a dizer. Se puder fazer uma ação na faça, mas realmente se puder começar a tomar um banho frio e a fazer disso uma rotina para si, você vai ver que de repente a sua energia aparece e está sempre tão mais elevada que você nem percebe porque é que isso acontece. E no fundo é só os benefícios da água fria no seu corpo. Portanto, hoje falámos no programa de benefícios das temperaturas baixas na saúde corporal, a vários níveis, e é um exercício para a semana. Vamos todas tentar fazer isso. Começar com o chuveiro. É, começar isso devagarinho para não termos outros problemas. Fechamos o programa de hoje musicalmente com o Cine Call de Tocollers com o Safri Du. Voltamos dois de oito dias novamente ao vosso convívio, eu e a Maria do Céu, para todos uma boa semana. bem. Bem, vai. Quem vem vai? Quem vem vem? Quem vem? Quem vem?